E olha só que legal, a igreja da Kirupita aqui, ela muda de cor Santa tecnologia, hein? Quer saber tudo sobre a festa da Kirupita 2023? Quer saber como eu consegui a Fogatice em 12 minutos? Hoje ainda vai sair um vídeo aí no meu canal e eu Jando com você lá no YouTube, hein? Se inscreve lá.